Instalar a nova aplicação da Bimbi à sua Biblioteca de Receitas Digital é muito fácil. Em apenas 3 passos, terá a nova aplicação para poder usá-la todos os dias. Primeiro passo. Crie a sua conta. Aceda ao site http2.app-registro.bimbi.pt Insira o endereço de e-mail e escolha uma palavra passe. Carregue agora em Criar Conta. O processo estará concluído assim que receber uma mensagem de confirmação na caixa de e-mail. Segundo passo. Ative a sua conta. Aceda agora à caixa de e-mail e abra a mensagem Confirmação do Registro enviada pelo serviço ao cliente Bimbi. Para completar o registro, carregue agora no link Ativar Conta. O registro está concluído e pode agora instalar gratuitamente a aplicação da Bimbi carregando neste botão. Terceiro passo. Instala a aplicação. Na Apple Store, encontre a descrição detalhada da aplicação. Carregue aqui e instale-a gratuitamente.